Principal puxador do CV na Zona Oeste apareceu em vídeos nas redes sociais e vamos contar como foi. Mas antes, ajudem o canal de notícias a se manter ativo. Como? Simples engajamento nos comentários ajude. Deixe posta mais. Assim continuaremos trazendo as notícias das invasões no Rio de Janeiro, conhecido pelo apelido de RD, nomeando o seu próprio grupo como Tropa do RD. É um dos envolvidos na tentativa de expansão do CV em áreas milicianas nos bairros de Campo Grande, Cosmos, Paciência e Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações, essa tropa do RD estaria sob patrocínio do chefão conhecido como Sérgio Bala, que seria o mesmo líder envolvido na expulsão de milicianos e retomadas de territórios no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. RD e seu bonde seria uma dissidência de uma união recente entre CV e milicianos que faziam parte do Grupo do Zinho na Zona Oeste. Esse grupo participou das disputas na César Maia e coroado em Vargem. Hoje, estão com a responsabilidade de tomar o controle do Vilar Carioca e Gouveia na Zona Oeste. Será que vão conseguir manter essa missão de tomar tudo dos milicianos? Vamos aguardar.